Com Jesus Com Jesus o temor não existe Se apresenta graça lento Pois o problema assim a alma resiste Que os vence no momento, no momento Na estrada escura eu tropeçar E o meu corpo no chão se estender Sei que meu Jesus vem me levantar Com seus braços virá me erguer Com Jesus o temor não existe Sua presença traça lento Pois o problema assim a alma resiste Que os vence no momento, no momento Com Jesus eu sei que vou vencer Os embates da vida aqui Sei que provações me farão sofrer Como eu visto dependo de mim La 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 Amém. Amém.